Acesso ao centro da cidade de Carnaíba, que é uma das entradas no sentido Flores. Tiago, como a gente pode ver, uma parte já foi feita da praça, inclusive, que vai ser inaugurada. O outro lado também é que vai ser feita aquela mesma obra, Tiago? Na verdade, essa obra, você devia ir por trechos. A gente vai inaugurar o primeiro trecho agora. E a partir dessa inauguração, acredito que nesse mês a gente já inaugurou o trecho. Até o final, quando tem água ali embaixo, quando tem um terreno. Se você mora em Carnaíba, que serve um terreno que desmove assim, onde vai ter um outro lado feito uma concha acústica. Então, é uma obra de grande importância, é uma obra que vai enbelezar Carnaíba. É uma obra também que vai valorizar quem tem terreno por ali. A gente sabe, quando a gente bota uma pavimentação, a gente bota um saneamento, a gente bota uma iluminação do leve, a gente bota uma pracinha, quando a gente dá uma urbanizada, valoriza o terreno de quem mora. Então, o doutor Chico se preocupa com isso também. A gente tira para o Pernodão. A gente tem um caso lá que só valia terreno, que só valia 5 mil reais. E agora, quando a gente pavimentou, colocou o saneamento, a iluminação do leve, passou para 2, 3. Então, o doutor Chico é preocupado também com investimento dentro de Carnaíba, para saber que você também tem um futuro melhor para isso, entendeu? Estamos avançando nesse sentido. Carnaíba vem calçando quase todas as suas ruas, não só na Belas Nis. Agora, a gente também está com um projeto muito grande ali em cima, no bairro Novo Horizonte. Que é um bairro que também estava um pouco esquecido nesse sentido. O doutor Chico não consegue fazer tudo em um ano. Tem que dividir tudo, está deixando os 4 anos. Então, vai intensificar o lado, já calçou uma rua lá, vai calçar mais duas. No fundo, eu digo, calçar não é só calçar. Calçar, saneamento e iluminação do leve. Então, a gente vem avançando bastante. Não só na Belas Nis, mas também ali no Novo Horizonte.